Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreiro e bem-vindos a mais um vídeo deste modo para o Cycle Face em que somos ou tentamos ser o melhor Sprinter que podemos. Episódio 2 então, como viram no primeiro episódio, aqui uma pequena introdução com a primeira corrida da nossa Carreiro, da nossa temporada. E vamos então agora já a um passo mais largo, terminar esta primeira temporada pois só temos mais duas provas por etapas e os campeonatos nacionais que estão mesmo aí à porta. Por isso mesmo, isto vai passar um instante e vamos ver também como é que vamos progredir com o nosso Ecoista. Antes de mais deixar um grande gosto e subscreverem para não perder nenhum vídeo no canal. De momento são estes os atributos que o nosso Ecoista tem, portanto já temos 73 de Sprinter, 73 da Seperação e já estamos no nível 5 aqui de experiência. Portanto espero que ainda este episódio consiga evoluir mais vezes para assumirmos mais. O potencial de Sprinter também já está no máximo 85, portanto é começar a evoluir os outros atributos. E temos a primeira corrida então, é os Campeonatos Nacionais de Portugal. Começamos com o Contrarrojo, onde nós não vamos ter grande expressão aqui para lutar por nada. Temos 57 de Contrarrojo apenas aqui de atributos, portanto lá está. Vamos só fazer a nossa corrida, o melhor que conseguimos, mas não vamos vencer nem estar perto da vitória. Vamos ver quem será então o novo campeão de Contrarrojo de Portugal. Estamos então a chegar à meta e eu sei malto, eu sei que não mostrou o Contrarrojo, mas não vale a pena. Nós não temos capacidade para isso, não vale a pena estar aqui a mostrar, já estou a mostrar a parte final apenas para ver onde é que vamos ficar provisoriamente então aqui instalados. Eu agora com a conversa que faz com o último quilómetro, eu fico aqui com energia a mais como é óbvio. Mas eu vi o Contrarrojo de Portugal à volta dos 70 de esforço e agora não gasta energia toda, claro. Mas perdemos 3 minutos, nós lá está, nunca íamos conseguir. Agora vamos ver então quem será o novo campeão, como disse, pois ainda falta muita gente chegar e vamos ver então os quadros finais. E bem, então o vencedor foi Ivo Oliveira, é o novo campeão nacional de Contrarrojo, a ser então aqui o mais rápido no fim. E vamos agora para a prova de estrada, que isto é que nos interessa, pois o perfil não é muito acidentado, pode-nos dar aqui alguma chance. Nós estamos dentro dos favoritos como podemos ver, mas claro, não somos o mais rápido de todos. Acredito eu, Rui Oliveira ou Yuri Leitão até mesmo, serão aqui os mais rápidos e por isso mesmo nós temos de estar muito atentos. Mas vamos dar o nosso melhor a ver se conseguimos já na nossa terceira corrida apenas, conseguir aqui já uma vitória e uma camisola de campeão nacional. Seria ótimo. Bem malta, aqui estamos nos últimos 5 quilómetros então dos campeonatos nacionais. Eu não vou fazer um comboio com a minha equipa, porque eu não conheço a minha equipa, não sei se são bons, se não. Portanto, estou na roda de Yuri Leitão, vamos lá ver se isto vai dar resultado ou não, esqueci-me do Gevo Energetico, bolas. Saveira, eu não é mesmo, é isso que eu quero dizer, não vou fazer comboio para o nosso ciclista, mas vou não é mesmo a tentar fazer aqui um comboio, porque caso fiquem bem posicionados eu posso tentar seguir a roda deles, de alguma forma, não sei. Como podemos ver, estamos muito bem colocados com Saveira, ganhamos carreiras na roda de Yuri Leitão, vamos manter-nos assim. Eles estão muito bem aqui, vamos sair já a sprintar, o que é que eu posso fazer, vamos continuar. JP Silva também vai sair, um quilômetro e 300, estou na roda de Yuri Leitão, não quero sair a sprintar, não. Não é nada disso, vamos lá ver. Yuri Leitão já saiu, temos de sair, já estou a sair tarde mais provavelmente. Daniel Carreiras, bem tendo a lutar pela vitória, mas não vamos chegar lá, vamos ficar muito perto. Terceiro lugar apenas na nossa primeira participação, o que não é nada mal, um pódio atrás de Yuri Leitão e de Rui Oliveira. Leitão acaba por vencer na realidade e tínhamos o objetivo de fazer top 3, portanto cumprimos o objetivo do nosso treinador, o que é ótimo e é um pódio, não é nada mal nos campeonatos nacionais para começar então aqui a nossa carreira. Lá está, no futuro vamos bater este homem de certeza, isto é apenas o início. E bem, no episódio anterior tivemos esta mensagem e temos outra vez a mensagem, não sei se isto é alguma repetição ou porque é que estamos outra vez aqui com esta mensagem, mas pronto, outra vez aqui um clima difícil. Eu vou ficar na mesma coisa, os objetivos não esperam, portanto vamos fazer a mesma opção e validar e esperar que não fiquemos doentes. E chegamos então à segunda prova por etapas que temos na nossa carreira e na temporada, grande prémio internacional Torros Vedras e portanto são 4 etapas, todas elas aqui meio acidentadas ao que parece. Começamos com um Prog de 8 km, temos a etapa 2, acaba em Vimeiro, aqui acaba numa ligeira subida como podemos ver, 1.3 km a médias de 6.4, não sei se nós conseguimos sprintar aqui sinceramente. Depois, uma etapa chamada Prog de Torros Vedras, tal como na primeira, mas isto não é nenhum Prog. É assim um pequeno circuito, também mais uma vez acidentado. Esta subida aqui, Serra da Vila, médias de 9.7, Jesus. Eu não passo aqui, de certeza. E depois da etapa 4, acaba em subida, portanto também não é para mim de certeza, parque é óbvio da Carvoeira. Ou seja, nós temos aqui um objetivo do patrocinador Vitórias da Etapa, nós estamos aqui presentes juntamente com outros circuitistas, Pedro Miguel Lopes, que é trepador, Miquel Mourica também, que é outro trepador, e João Paulo Silva é um all-round, ao que parece também aqui de colinas. Portanto, como é que vamos conseguir Vitórias da Etapa? Não faço a mínima, mas vamos, de claro, dar o nosso melhor para tentar pelo menos aqui a camisoba dos pontos, que é isso também, que é sempre o nosso objetivo. Portanto, vamos lá ver como é que isto vai correr. E aqui estamos então no Proco. Acho eu que nós somos o último, portanto estamos aqui com o dorsal número 1, inclusive. Vamos lá ver então o que é que podemos fazer, claro. Não será nada especial. Aqui agora atenção para não gastar energia toda, que já estou a fazer, meu Deus, último quilómetro. O que é que isto vai dar? Claro que não vai ser nada de jeito. 99 já perdi energia vermelha toda. Muito mal jogado mesmo. Perdemos 51 segundos. Jesus, mas isto é normal, malta. Tiago Antunes a vencer então o Proco com o Rafael Reis em segundo. E vamos lá ver então o que interessa às próximas etapas, tentar uma vitória, que é isso que nos interessa. E começamos já com um sprint intermédio nesta etapa número 2. Nós estamos como gregários, por incrível que pareça. Vamos já marcar aqui pontinhos, que interessou muito, como é óbvio. Mas como eu estava a dizer, então o nosso papel é se agregar, eu trabalhar 25 quilómetros na frente então aqui do pelotão. Não sei se vá para a fuga, se não, porque tínhamos muitos pontos aqui nos sprints intermédios. Seria interessante tentar marcar-os se me deixassem ir para a fuga. Claro que parece que não estão a deixar. Portanto, vou apenas trabalhar na frente do pelotão e logo se vê o que acontece. E bem, conseguimos ir para a fuga então devido àquele sprint inicial. Ficamos aqui três homens na frente e portanto agora facilmente no próximo sprint também passamos na frente, portanto mais uns pontinhos para esta camisola dos pontos, que é sempre muito importante. E se o pelotão nos deixar, vamos marcar quantos conseguirmos aqui nos próximos três sprints que temos, embora temos aqui terceiras categorias, subidas inclinadas, que não será fácil ocupar para o nosso ciclista. Bem, malta, update então nesta etapa. Estamos no último sprint intermédio. Eu descipo ao pelotão para cumprir o objetivo do nosso treinador e agora vamos só sprintar aqui pelo terceiro lugar. Infelizmente aqui o Rodrigo Caxias bateu no sprint anterior, portanto podemos ver que estamos empatados em termos de pontos. Deixei escapar isto, é verdade, mas o que me interessa é trabalhar no pelotão e portanto vamos lá fazer isso rapidamente para cumprir com o objetivo, para nos dar a covar mais pontos de experiência para ver se conseguimos evoluir. Mas bem, ficámos muito perto de conseguir aqui, infelizmente, 13 km para o fim nesta terceira categoria. Como podemos ver, 21 de 25 km já não vamos conseguir completar, acabamos de ficar sem energia. O pelotão agora já não vai parar certamente, portanto, o nosso trabalho aqui está feito. E graças àquela fuga ganhamos aqui uns pontinhos muito importantes, depois fizemos uma fuga com mais de 100 km, o que é ótimo, e portanto estamos mais perto do nível 6. Bem, malta, etapa número 2, e o nosso treinador quer que nós lutemos pelos sprints intermédios, é exatamente isso que estou a fazer. Isto é o percurso do Progo, que nós fizemos na primeira etapa, é aqui um pequeno circuito, portanto, não é o mais acidentado, vamos ver como é que corre, mas claro, vamos lutar por estes pontos, e quem sabe no fim, se aguentamos, lutamos pela vitória, mas isso já será mais difícil. Mais um sprint intermédio, isto era uma descida, eu agora fiquei um pouco para trás, claro, por causa da subida, isto é muitas curvas, já não vou conseguir, pois não vai estar mesmo aqui já o sprint, exatamente. Eu agora fiz muito mal este sprint intermédio, acho que nem cheguei a ganhar pontos sequer, meu Deus do céu. Este agora foi muito mau jogado da minha parte. E mais um sprint intermédio, completamente falhado, como podemos ver, mais uma vez, eu fiquei para trás, não consigo já recuperar a posição, e não vou conseguir marcar pontos. Estamos muito longe também. A verdade é que quem vence ganha logo 25 pontos, e portanto, torna-se difícil fazer algo, e agora, por causa deste esforço todo, estou a perder muita energia. Estamos nos últimos 5 km, portanto, isto aqui, a vitória já não será para nós, pois estamos num grupo atrasado, vamos só colocar ritmo, de que o pelotão principal dos favoritos mesmo à nossa frente, e a fuga inicial manteve-se, portanto, se ele fizesse o pressing, talvez se me aguentasse na frente, poderia ter feito a diferença, não sei, mas a verdade é que não o fiz, e portanto, agora estamos muito para trás, a vitória está fora de questão, e também acabamos por não ganhar assim tantos pontos. E bem, malta, estamos nos últimos 3 km, então, aqui da última etapa. Eu estou na frente do pelotão, não sei como, mas está uma chegada em alto, vamos lá ver, Daniel, claro que tu não tens aqui capacidade para mais, mas vamos tentar, porque não? Estão a haver dois ataques agora, 2 km para o fim, eu ainda estou muito bem na frente, 1 km 800, estou a ficar agora sem energia, infelizmente, portanto, já não vai dar, mas vamos continuar, agora sim, já fiquei sem energia amarela, pronto, já acabou aqui o último km, podíamos ter tido uma bela oportunidade, mas claro, demos o nosso melhor, na frente, não consigo perceber quem é, e nós agora vamos cair muito, quer dizer, vamos ficar aqui com algumas cortes no pelotão, portanto, vamos lá ver o que é que isto vai dar no fim, em termos de consigação em geral, se subimos ao top 15 ou não, nós que estamos em 22º, vamos chegar aqui dentro do top 10, parece-me nada mau, e aqui temos os pódios finais então, desta corrida em Torres Vedras, Federico Figueiredo vence no alto, nós chegamos em 9º no fim, nada mau, numa etapa destas não esperava nada, tanto que eu nem lutei por nenhum ponto, no sprint intermédio, porque já não valeu a pena, não estávamos dentro da luta, e esse lutado não foi mesmo nada mau, não estamos no top 10, que é normal, Federico Figueiredo vence a consigação geral, nos pontos da montanha, camisola do melhor trepador, Emmanuel Duarte é quem vence, e nos pontos então, nós ficamos em 10º lugar apenas, a não correr bem, com Federico Figueiredo a vencer esta camisola, e nos jovens, nós ficamos em 4º no fim, Alex Molnar a vencer, portanto, vamos ver onde é que nós ficamos na consigação geral. E no fim, ficamos às portas da top 15, em 16º, a 4 minutos e 20º, para as características do nosso ciclista, eu não posso estar mais do que contente, com esse resultado sinceramente, e chegamos ao mês de julho, e por um ponto, conseguimos subir de nível, para nível 6, cá estamos então, temos mais melhorias a fazer, e agora podemos escolher muita coisa, nas características, temos 3 opções, Sprinter, clássicas do norte, e combativo, e qualquer delvas, sobe para 74, no mínimo, o Sprint, o que é ótimo, e depois temos o potencial, que faz o que o norte, sobe para 85, 83, 85 paravel, 85 plano, e é a única opção que temos, sinceramente, eu acho que faço já, este upgrade aqui, de potencial, por enquanto, pois, não precisamos de mexer mais, no potencial do paravel e do plano, parece-me, pois está no máximo, e pois então, vamos depois evoluir características, e evoluir outros potenciais, que queiramos, ou achamos que seja bom, portanto, vamos evoluir o potencial, de clássicas do norte, e vamos colocar agora, nível 1 de informação, para conseguimos mais informações, dos ciclistas, com quem nós corremos, para ser mais fácil, então sabemos as características deles, para saber contra quem é que corremos, eu há bocado disse mês de julho, mas enganei-me, estamos no mês de agosto já, agora é que eu estou a perceber, portanto, abri o mercado de transferências, nós temos aqui, um ponto de situação, do nosso contrato, não sei como é que isto vai correr, mas, óbvio, o Cycling Team, não é quem tem mais interesse, parece ser aqui, a Bike Aid, e também, a Sub Galanic Cover, portanto, vamos ver, que propostas, é que nos chegam, e bem, o vídeo anterior, é que eu vou buscar, com uma dimensão razoável, pensava que ia ficar mais pequeno, espero que este seja igual, temos então, a última corrida da temporada, e portanto, são 8 etapas, vamos tentar resumi-las, ao que interessa mesmo, e portanto, começamos logo, com um prog, aqui de 6 km, acredito eu, que é individual, exatamente, etapa 2, mais acidentado, etapa 3, é plano para sprinters, mas que tem acidentado, não é mesmo, aqui no meio, da etapa, etapa 4, também, mais uma etapa, aqui muito sobe e 10, acaba numa ligeira subida, etapa 5, contra rojo, por equipas em matuzinhos, etapa 6, Valong, aqui muito acidentado, não muito, como outras, portanto, poderemos passar aqui, talvez, e etapa 7, é um contra rojo, Senhora da Assunção, alta montanha, para os trepadores, e depois, Porto Gondomar, aqui a última etapa, também bastante acidentada, portanto, será no início deste, grande prémio, Jornal de Notícias, que nós vamos ter, nossas hipóteses, tenta vencer, e vamos lá ver, como é que isso vai correr. Primeira etapa, um progo, acabamos em 9º lugar, 22 segundos, de Luís Gomes, portanto, foi um progo, conseguimos gerir bem, aqui as forças, e portanto, um 9º lugar, não é mal, temos o objetivo, fazer top 10 na etapa, foi cumprido, e estamos nos últimos, quilômetros, então, da etapa número 2, temos um sprint intermédio, aqui, nos últimos 10 quilômetros, ao que parece, vamos sprintar, embora, eu devia guardar energias, para o sprint final, não devia, eu também acho que sim, mas pronto, enfim, vamos então aqui, sprintar, para este sprint intermédio, e nós vamos conseguir facilmente, ninguém vem aí, pois não, exatamente, vem aí Banés, mas ok, tudo bem, podemos então parar, 9 quilômetros para o fim, e vamos lá ver, e Banés está a atacar para a vitória, atenção, que eles estão a atacar para a vitória, será que eu sigo? Podemos tentar seguir, porque não, temos uma pequena vantagem, embora o terreno, é muito acidentado, mas vamos ficar na roda de alguém, a ver o que é que isto dá, já fomos apanhados, temos JP Silva e Clark, que estão como, gregários para o sprint, eu não sei se vou usá-los, sinceramente, mas vamos ver, e temos nos últimos 3 quilômetros, vamos lá ver o que é que isto vai dar, isto vai ter muitas curvas aqui, portanto, 3 quilômetros agora, vamos sair, já começaram a sprintar e tudo, Navarra a sair, vamos sair a 99, com o JP Silva, isto vai ter curvas, portanto, estou a aproveitar isso mesmo, 1 quilômetro e meio, vamos já sair a sprintar, vamos lá Daniel, tentar vencer a etapa, Daniel Carrera está na frente, fui ser demais, fui ser demais ou não, ninguém está a chegar, acho eu, vamos conseguir, vamos embora, grande vitória, no final conseguimos aqui, temos de diferença e tudo, Tiago Val Ferreira chega em segundo, João Paulo Silva em terceiro, da nossa equipa muito bem, será que conseguimos o primeiro lugar agora, nesta segunda etapa, seria ótimo, e ganhamos então 9 segundos na estrada, como podemos ver, portanto, na geral onde é que estamos, estamos em segundo lugar, exatamente com o mesmo tempo que Luís Gomes, que grande subida na classificação geral, claro que vamos ter muitas etapas de montanha, que não será para nós, etapas acidentadas, subimos ao primeiro lugar da camisola dos pontos, por um ponto, que é ótimo, na montanha não interessa, e nos jovens, claro, também estamos líderes desta camisola, portanto, foi uma excelente etapa, mas ainda faltam muitas mais, e vamos então rapidamente fazê-las, e bem malta, etapa número 13, e vamos ter mais um sprint, portanto, já passamos as dificuldades, um sprint intermédio agora, onde passamos em primeiro facilmente, e vamos então agora, preparar o nosso comboio, 14.6 km para o fim, a ver se conseguimos vencer, pois esse é o nosso objetivo do treinador, e estamos a chegar em todos os últimos 5 km, vamos ter muitas curvas aqui, pelo menos pelo mapa, pareceu-me ver, vamos colocar aqui Clark, já a 95, talvez, já perdi a posição no pelotão, num espaço de metros, perdi a posição completamente, e não sei também aqui a capacidade de Clark, se é boa ou não, mas lá está, temos aqui muitas curvas, vamos tentar chegar à frente, já a sair a seprentar com Clark, estas curvas vão dar cabo disto, estou mesmo a ver, vamos lá sair com o João Pedro Silva, mais uma curva, estamos a chegar ao último quilómetro, vamos ter de sair a seprentar, Daniel Carreiras, último quilómetro, vamos sair, será que vai dar, estou muito para trás, mas recuperamos, e vamos para mais uma vitória, que excelente resultado, excelente comboio no fim, isto nem parece os sprints do Carreiras, mas sim senhor, mais uma vitória nesta corrida, e vamos subir à liderança também da mesma, e aqui está então o pódio, Daniel Carreiras a subir ao pódio, mais uma vez nesta corrida, nada mal, carro com Ian, se bem conhecemos então aqui, o homem da vitória esporta, ficar em terceiro, muito bom ver aqui um pódio, de parte do Filipino, mas na geral então, subimos à liderança, 13 segundos de vantagem, a melhor que o espador não interessa, e nos pontos, 69 pontos agora, contra 43 de Luís Gomes, portanto, esta camisola começa a ser cada vez mais nossa, mas temos de continuar a lutar por ela, pois isto ainda não acabou, e bem, etapa número 4, estamos nos últimos 5 quilómetros, e por alguma razão, a equipa não me deu liderança, por assim dizer, só agora no sprint, é que tenho aqui a minha equipa toda disponível, já estão aqui a ver ataques, isto será uma pequena chegada a subir, portanto, não será nada fácil, Morrica já chegou, muito bem, Morrica sabe subir, e tem a separação, por isso é que eu coloquei no comboio, Khrushchev aqui muito bem, vamos já a 99 mesmo, sinceramente, acho que não faz mal, e temos aqui uma curva apertada, ou então é mais à frente, já não me recordo, mas vamos ter aqui uma curva, para então depois começar a sprintar, que será subir, aqui 95 Morrica, vamos lá ver aqui estas curvas agora, exatamente, para depois começar a subir, já dentro do último quilómetro quase, portanto, eu diria mesmo, sair a sprintar como o Rica, e também com João Paulo Silva, exatamente, se bem que isto, isto é subir, vamos lá Daniel, sair agora, 600 metros, sair tarde demais, eu acho que sair tarde demais mesmo, que minec vai vencer aqui, então um cheque, muito bem a sprintar, eu desta vez a sair mal, ainda vou recuperar, mas vamos fazer apenas 2º lugar, a não ser para a vitória, infelizmente, a ficar com energia de sobra, era sair um pouquinho mais cedo, e resultava provavelmente, mas também o 2º lugar, não é nada mal resultado, e para a etapa número 5, temos então aqui, um contra-roche por equipas, ou um progo por equipas, 8 km, ficámos em 3º, nada mal, não estava à espera, mas conseguimos então aqui, a 4 segundinhos apenas de diferença, portanto, não perdemos tempo na geral, etapa 6, estamos então nos últimos 5 km, portanto, mais uma vez, passámos as dificuldades, vamos tentar vencer mais uma etapa, tenho aqui então, desta vez o comboio, não é dos melhores, tenho Khrushkov, e Pinto, como nossos lançadores, eu já estou a ver, que isto não vai correr bem, Pinto tem apenas 62 de sprint, mas, vamos dar o nosso melhor, nunca se sabe, temos aqui um ataque, 3 km para o fim, Khrushkov, já acabou o seu trabalho, não posso já arrebentar aqui de Pinto, como é óbvio, mas ao mesmo tempo, estou a ficar muito para trás, e Pinto acaba de ficar no automático, excelente, ai agora, eu tenho de mudar aqui de roda, de alguma forma, vamos lá aqui tentar, agora já fica, ótimo, enfim, temos Luís Gomes na frente, porque é que deixaste de seguir a roda de Luís Gomes, explica-me, alguém me explique porquê isto, já não vai correr nada bem, estou mesmo a ver, roda de Ruís, cada vez que eu sigo uma roda, eles param por completo, porquê? Bem, isto não vai ser vitória para nós, isto já está mais que decidido, como é óbvio, meu Deus do céu, isto agora tramou por completo, último quilômetro agora, vamos lá ver, afinal, estamos a apanhar-vos, sprintar, Daniel, vamos lá, afinal, rei aqui um espanhol, ultrapassamos, e vamos vencer mesmo, no final, não estava nada à espera, vamos embora, mais uma vitória de etapas, estes ataques todos, não surtiram efeito, e eu felizmente tinha energia, também aqui, acho que foi o David Pinto, a conseguir sprintar para nós também, e mais uma vitória, e querem ver que ainda levamos a classificação geral, nos pontos já são 118 contra 64 de Luís Gomes, e bem, tudo esquece-me claro, havia aqui uma etapa que nos ia derrotar, foi então este prólogo da alta montanha, etapa 7, Luís Gomes a vencer, vai então retomar a vidraça, certamente, nós acabamos em 45º, a mais de um minuto, e ficamos para 5º, nada mal, ainda ficamos aqui num top 5, 27 segundos de desvantagem, nada mal, sinceramente, e claro, melhor tripadão não interessa, pontos, continuamos na vidrança, e acho que conseguimos vencer isto, pois já falta uma etapa, e nos jovens, também fomos ultrapassados, estamos a 11 segundos, mas estes 11 segundos que são recuperáveis, se vencermos etapas, e bem mal, a última etapa, estamos então aqui no sprint final, isto vai ser um sprint complicado, como podemos ver, a BIP é o perfil, só usar aqui o germe energético, mas o perfil, então, tem aqui muitas zonas acidentadas, vamos lá ver, exatamente, portanto, aqui uma ligeira subida, não será mesmo nada fácil, vamos lá ver aqui, últimos 5 km, tem muita gente aqui no comboio, portanto, Pinto vai sair já a 99, como é óbvio, temos aqui escapados, atacaram, camisão amarelo, inclusive, e eu não chego à vidrança, isso é certo, não há segundos de bonificação suficientes, mas também ao mesmo tempo, eu agora estou para trás, portanto, vamos lá ver, Pinto muito bem, a 300 para a frente, aqui 99, é uma zona muito inclinada mesmo, mas acho que aqui, um belga que saiu ao ataque muito bem, 1 km de 800, não pode sair a sprintar ainda, vamos sair aqui a 99, com Kriushkov, vamos lá ver se o russo consegue, mas eu acho que o belga, já ganhou mais do que vantagem suficiente, e já vai vencer, e eu também, já não tenho sprint, agora é que eu estou a reparar, já não tenho velocidade, temos João Paulo Silva, que pode tentar alguma coisa, mas nem isso é possível, a vitória vai mesmo para o belga, e nós vamos fazer 2º e 3º, também nada mal, portanto, é assim então, que termina, esta corrida, ganhamos segundos, ao restante circuito, e podíamos ter ganho a Luís Gomes, não ganhámos, vamos ver no fim, acho que Luís Gomes é quem vence, é verdade, mas, podemos subir na consigação geral, e é que está então, os pódios finais, daqui da temporada, Cedric Van Radmon, que é a vencer, João Paulo Silva 2º, e Daniel Carreiras, em 3º lugar no fim, 18 segundos, é a diferença, na geral, acabamos em 2º lugar, portanto, terminamos no pódio, nada mal, depois dos campeonatos nacionais, no pódio, uma prova para a Itabazonda, acabamos em 2º lugar, 21 segundos de desvantagem, muito perto de vencer, o nosso colega Sam Clark, também acaba aqui em 3º lugar, nada mal, na montanha, Carlos Petiz, daqui é o que vence, e nós claro, vencemos a camisola dos pontos, como tínhamos esse objetivo, muito bem, então aqui, mais do que 30 pontos de vantagem, a correr muito bem, esta corrida, e claro, vamos também para casa, a camisola dos jovens, e bem pessoal, parece que ainda temos, mais uma corrida, esta temporada, fomos então aqui, chamados para os europeus, a prova de, a estrada em linha, como podemos ver, portanto, temos Rui Costa, Rui Oliveira, e Ivo Oliveira, na equipa, e eu não sei, se eu serei o principal, se prenderei aqui, na equipa ou não, mas não estava nada, à espera desta corrida, mas claro, vamos dar o nosso melhor, a prova é plana, embora tenha 240 km, não estamos nos favoritos, como é óbvio, mas vamos ver, o que é que podemos fazer, e bem malta, cá estamos então, nos últimos 5 km, e nós temos um comboio, para ganhar carreiras, vamos tentar, embora Ivo Oliveira, tenha um dia mais 3, mas nós somos aqui então, estamos a lutar por nós mesmo, sinceramente, e vamos ver se conseguimos, eu estive na fuga, porque era o meu objetivo, ir para a fuga, eu tive muito tempo na fuga, portanto, é que a minha energia, está muito em baixo mesmo, vamos ver se vamos aguentar ou não, aqui então, neste sprint final, Jacobson está na posição perfeita, 2 km, vamos a 99 com o Rui Costa, vamos ter ali uma curva, não tarda, mas, não interessa muito ainda, Rui Oliveira, a 99 agora, fica um pouco para trás, vamos lá ver aqui, a minha energia, que está mesmo muito em baixo, já deveria ter saído a sprintar, vamos sair agora, estou a sair muito tarde mesmo, meu Deus do céu, mas eu também já não ia fazer nada, portanto, um comboio, a correr muito mal, Ivo Oliveira vai conseguir um top 10, aqui para a nossa seleção, nada mal, Jacobson é quem vence, novo campeão europeu de estrada, e o Rui Oliveira ainda chega em décimo lugar, e nós chegamos apenas em décimo terceiro, portanto, aquela venda para a fuga, gastou-nos muita energia mesmo, e agora também o comboio, é não correr nada bem, mas, ei, ao menos cumpri com o objetivo do nosso treinador, e ao mesmo tempo também fiz a primeira fuga, com mais 150 km, portanto, temos pontos suficientes, para acabarmos a temporada em nível 7, só nos dá um ponto de competência aqui, não nos dá aqui uma melhoria, portanto, já começam a ser mais escassas, as oportunidades de melhorar, mas também faz parte, e portanto, vamos gastar este ponto de competência, aonde? Não sei, mas eu digo já, e acho que vou gastar então aqui, no nível 1 de paixão, que também dá-nos, mais informações sobre os corredores, mais rapidamente, portanto, é isso que eu quero também, vamos gastar aqui, e bem malta, eu acho que está na hora de dar o salto, para uma próxima equipa, portanto, estamos aqui já em outubro, e eu esperei que aparecesse este contrato, e finalmente apareceu, deixá-me escapar aqui duas propostas, da BikeAid, e da própria Hobby do Cycling Team, mas vamos então, próxima temporada, para a Sabgavanicover, a melhor equipa do momento, e vamos fazer parte dessa mesma equipa, podemos ver, Gonçalo Tavares também será membro desta equipa, Diego Pescador, Yoris Neuiz, portanto, aqui, grandes nomes presentes na próxima temporada, na Sabgavanicover, e nós seremos também mais um. E bem, termina assim então, a nossa temporada, com a notícia, que vamos para a Sabgavanicover, e então, esta primeira temporada, temos aqui tudo, e como podemos ver, os nossos atributos, já subiram bastante aqui no sprint, com apenas 19 dias de corrida, onde vencemos 4 vezes, portanto, nada mal, para uma primeira temporada, e para as poucas corridas, que fizemos, ter 4 vitórias, e nos resultados então, uma etapa, primeiro na montanha, no grande prémio das beiras, nos campeonatos nacionais, em 3º lugar, na prova de estrada, o que não é nada mal, Torres Vedras, 16º, o grande prémio, Jornal de Notícias, 3 etapas, e 2º na geral, foi a nossa melhor corrida, e depois nos campeonatos europeus, como acabámos de ver, também 13º, não correu tão bem aqui, desta vez para nós, pois lá está, estamos muito bem então aqui, a começar esta nossa carreira, 19 anos, e agora com a Sabgavan, para a próxima temporada, que venham melhores resultados. E bem fica então por aqui, este episódio, não se esqueçam de deixar um grande gosto, subscrever para não perder nenhum vídeo no canal, nesta nova série de ModProCyclist, onde tentamos ser o melhor Sprinter do mundo, e a próxima temporada, está já aí à porta, no próximo episódio, portanto, conto com vocês desse lado, fiquem bem, até à próxima. E aí E aí E aí Obrigado.